E hoje você estará acompanhando essa fazenda na Serra da Colônia, pois é, uma região localizada na cidade de Carnaíba. É um sítio qual fica um pouco distante da cidade, mas como você bem pode ver, é um lugar onde existe um engenho muito antigo, o qual ainda era do tempo dos escravos. Pois é, um local onde havia várias festas na Serra da Colônia, localizado na cidade de Carnaíba. Como você bem pode ver aí ao fundo, está lá uma igreja centenária, a qual foi criada na época que os povos chegaram nessa fazenda, na Serra da Colônia. Pois é, fica perto de Bitiranga. Aí você pode ver um dos que faz parte da propriedade aí, um dos donos, podemos assim dizer, dessa fazenda. O mesmo está perto de um moinho muito antigo, feito de madeira ainda na época dos escravos. E essa parte aqui é dentro da casa, onde existe tudo antigo, como você bem pode ver, uma parteleira bem antiga, uma janela bem antiga. E olha só, aquela cama de mola muito antiga, essa é muito antiga. Existem muitos acessórios dentro da casa que mostram o tempo da antiguidade e o tempo que essa casa existe. Olha só também o que tem nessa casa da fazenda, os lampiões, quem não lembra deles, não é verdade? Se você já usou ou já ouviu falar desses, comenta aí embaixo. E olha só, essa é a casa da fazenda, onde você bem pode ver, aí na Serra da Colônia, onde existiam várias festas aí, e hoje não existe mais. Olha só o telhado, E aí teve uma reforma, mas ainda existem madeiras antigas, as primeiras madeiras da casa. E aqui é a igreja, onde foi reformada. Essa igreja passou por uma reforma, onde aqui os escravos, na época, passaram sim também a fazer as suas devoções. E aqui está um dos proprietários, esse de azul, esse que está com o chapéu, é o vaqueiro da fazenda, e eles sempre estão lá na fazenda. Olha só, a gente breve estará gravando um vídeo nessa fazenda, para mostrar para você como é lá. Eu trouxe aqui imagens da fazenda, para que assim você possa acompanhar e conhecer. Se inscreva no canal e deixe o seu like.